E agora nós vamos mostrar um pouquinho da festa menina, a contraternitação entre servidores e parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de Matroso. Hoje aqui a sala da mulher participando junto com a Aslem, junto com a Assembleia Legislativa do São João do Servidor. Uma festa junina onde a gente se reúne servidores, deputados, familiares para celebrar os santos do mês de junho. Hoje nós estamos celebrando, além de São João, que é a tradição da festa da Assembleia Legislativa, São Pedro e São Paulo, que também são santos juninos. Na tradição da Igreja Católica, nós celebramos todos os santos do mês de junho. São Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Hoje é dia de alegria na Assembleia Legislativa, dia de estar junto com o servidor, celebrando uma festa tão tradicional da Igreja Católica, que já se tornou tradicional no folclore e na cultura brasileira. A Assembleia Legislativa, mais uma vez, junto com a sala da mulher, ao lado do servidor do Poder Legislativo, comemora mais uma data festiva. Esta é uma noite especialíssima, porque aqui estão reunidos para confraternizar os servidores da administração, os servidores de gabinete, a família dos servidores, os senhores deputados e as suas famílias. É um momento ímpar, essa festa junina não pode deixar de acontecer. Essa festa é uma confraternização de servidores, agregar todos os servidores, deputados, nossos familiares que estão no dia a dia. Então, essa festa é para comemorar o dia de São João. Então, a gente está muito feliz de fazer essa festa, essa confraternização, agradecer a mesa diretora por esse evento, agradecer também a comissão que trabalhou, a sala da mulher, o Ajen, Sindal, todos que participaram desse evento, dessa festa maravilhosa que vai ser hoje. Música